Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O desenvolvimento algébrico de algumas expressões utilizando um produto notável. Aqui está escrito, desenvolva algebricamente cada quadrado da soma de dois termos, e é isso que a gente vai fazer. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, vamos utilizar um produto notável. Este aqui. O quadrado da soma de dois termos é sempre igual a o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Repetindo, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Guarde isso no seu coração. Você vai guardar no seu coração, e eu vou guardar bem neste cantinho aqui para a gente não esquecer. Vamos aplicar. No item D, temos aqui o quadrado de x mais 5. x é o primeiro termo, 5 é o segundo termo. A gente começa escrevendo o seguinte, o quadrado do primeiro termo, isto é, x², neste caso, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5, então, 5². Beleza? A gente ainda pode simplificar um pouco mais as coisas. Vamos escrever o seguinte, isso tudo vai ser igual. Bom, no começo temos apenas x², eu vou manter. Aqui está. Agora, em seguida, a gente pode trabalhar um pouco mais com esta parcela aqui. Nesta parcela, a gente tem 2 vezes x, vezes 5. Você pode multiplicar primeiro 2 vezes 5, que é 10, e escrever o seguinte, mais 10 e colocar o x do lado. Exatamente, mais 2 vezes x, vezes 5, é o mesmo que 10x. E, finalmente, a gente ainda vai adicionar o quadrado de 5. 5² é o mesmo que 5 vezes 5, e, portanto, é igual a 25. Beleza? Vamos se contentar com esta expressão final aqui. O quadrado de x mais 5 é x² mais 10x mais 25. Então, esta é a nossa resposta para o item D. Vamos trabalhar agora com o item E. Temos aqui o quadrado da soma de x⁵ com 2x³. Neste caso, x⁵ considerarei como o primeiro termo, e 2x³ considerarei como o segundo termo. Começamos com o quadrado do primeiro termo, isto é, o quadrado de x⁵. Como ele é uma potência, eu vou escrevê-lo aqui dentro de parênteses. x⁵ deve ser elevado ao quadrado. Temos aqui o quadrado de x⁵. Repare no uso dos parênteses. Em seguida, temos mais, sempre, duas vezes o primeiro termo. Bom, o primeiro termo é x⁵. Neste caso, eu nem vou precisar dos parênteses. Eu vou colocá-lo aqui. E eu ainda vou multiplicar pelo segundo termo, que é 2x³. Então, aqui está 2x³. E, finalmente, eu ainda vou adicionar o quadrado do segundo termo. Agora, para escrever essa potência, eu vou precisar de novo de parênteses. O segundo termo é 2x³, e ele está ao quadrado. E como é que isso vai ficar, cara? Bom, vamos ver. Nós ainda podemos simplificar bem as coisas aqui. Bom, aqui neste primeiro caso, aqui nesta primeira parcela, temos o quadrado de x⁵. Temos aqui o que a gente chama de uma potência de uma potência. Você conserva a base, que é x, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 é 10. Então, essa primeira parte é o mesmo que x⁰. Para lidar com essa parcela que nós temos aqui no meio, vamos começar observando o seguinte. Eu vou multiplicar aqui 2 vezes 2, que dá 4. Aqui está. E agora eu vou multiplicar x⁵ com x³. Na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, que no caso é x, e adiciona os expoentes. 5 mais 3 é 8. Então, 2 vezes x⁵ vezes 2x³, bom, dá 4x⁸. E vamos em frente. Agora que nós temos uma potência na qual a base é um produto, é 2 vezes x³. Esse expoente é como se ele se distribuísse. Então, esse expoente vai valer para o 2 e vai valer para o x³. 2 elevado a 2 dá 4. E é isso que eu estou escrevendo aqui. E x³ elevado a 2, bom, é uma potência de potência. A gente conserva a base, que é x, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Aqui está. E esta é a nossa resposta para o item E. O quadrado da soma de x⁵ com 2x³ é x⁰ mais 4x⁸ mais 4x⁶. Vamos partir agora para o item F. Temos aqui o quadrado da soma de 6 com x. O primeiro termo é 6, o segundo termo é x. Vamos lá. Começamos escrevendo o quadrado do primeiro termo, isto é, o quadrado de 6, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 6, vezes o segundo termo, que é x. E, em seguida, eu vou adicionar o quadrado do segundo termo. O segundo termo, neste caso, é x. Eu vou escrever aqui x². Prontinho, mas a gente ainda pode simplificar um pouco mais as coisas. E é isso que eu vou fazer. 6² é o mesmo que 6 vezes 6, portanto, é igual a 36. Em seguida, o que nós temos? 2 vezes 6 vezes x. 2 vezes 6 é 12, e, portanto, eu vou escrever 12x. Aqui está. E, em seguida, temos ainda x². Aqui está. Bom, nós temos aqui uma soma de 3 parcelas. E eu vou reorganizar essas parcelas. A ordem das parcelas não altera o resultado. E eu vou fazer isso porque eu gosto de organizar em potências com expoente decrescente. Eu vou já explicar. Primeiro, entenda, as parcelas são 36, 12x e x². Eu mudei a ordem dessas parcelas. Eu coloquei x², 12x e 36. Então, eu apenas mudei a ordem das parcelas e eu coloquei assim, porque eu gosto de organizar as potências com expoente decrescente. Aqui você tem x² e aqui você tem apenas x, que é como se fosse x elevado a 1. expoentes decrescentes. Você tem 2 aqui e você tem expoente 1 aqui. Só que quando o expoente é 1, você nem precisa escrever. É apenas uma questão de organização. Gosto de organizar assim. Se você deixasse a resposta nesse formato aqui, estaria tão certo quanto neste outro formato aqui, sem nenhum problema. Então, o quadrado de 6 mais x é x² mais 12x mais 36. Se esse vídeo te ajudou, a minha sorrindo, eu vou gostar de ver. Professor, mas para que serve eu aprender a fazer isso tudo, cara? Eu até entendi assim, mais ou menos, mas para que serve isso daí? Bom, isso aqui, galera, serve para que você possa se aprofundar na matemática. Se você quiser aprender matemática em um nível mais sofisticado, para resolver problemas mais interessantes, bom, você vai precisar em vários momentos saber fazer essas manipulações algébricas, conhecer esses produtos notáveis. Esse tipo de exercício aqui serve para que você pratique, ok? Para que você treine com produtos notáveis. Se você se aprofundar em matemática, você verá que esse tipo de conhecimento é muito importante para resolver problemas mais complexos, ok? Então, se isso aqui é fácil para você, beleza, você pode se aprofundar em matemática. Se você acha isso aqui difícil demais, não se desespere, acredite na sua capacidade de aprender, mas saiba que você não vai utilizar isso aqui no dia a dia, sim. Por exemplo, quando você for comprar pão. Porém, existem problemas cuja solução vai passar por isso aqui. Então, se você quiser se aprofundar mesmo em matemática, você tem que saber essas coisas aqui. Também é importante saber que vários concursos e vestibulares consideram esse tipo de conhecimento como muito importante. Então, se você tem interesse em participar de alguns concursos e vestibulares, você verá que esse tipo de conhecimento poderá ser cobrado em provas. Em outras palavras, vale a pena aprender. Se você vai utilizar isso aqui no seu dia a dia, bom, isso vai depender da sua área de atuação no futuro. Se você é viciado em aprender e quer praticar um pouco mais, que tal desenvolver algebricamente cada quadrado da soma de dois termos nesses casos aqui, no item A, no item B e no item C? Aqui neste canal, a gente já fez um vídeo desenvolvendo algebricamente o quadrado da soma de dois termos em cada um desses casos, e você pode conferir, caso você queira praticar, você pode conferir também para ver se seu resultado será o mesmo que o nosso. Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus